Contempla do céu, ó Senhor, teus fiéis Em nós seja feito o teu santo querer Ó, vem ajudar-nos a peregrinar Conduz-nos aos céus com o teu poder De volte do céu, teu Filho, ó Deus Quão desejosos estamos, Senhor E jubilaremos ao vê-lo voltar Em grande esplendor Ó Pai amoroso, envia Jesus É grande o desejo de vê-lo surgir Queremos com Cristo a glória herdar E bens eternais, que volte do céu, teu Filho, ó Deus Quão desejosos estamos, Senhor E jubilaremos ao vê-lo voltar Em grande esplendor Ó, faz-nos perfeitos, bondosos, Senhor Na luz da palavra, queremos andar São tempos difíceis, ó bom Criador Que volte do céu, teu Filho, ó Deus Que volte do céu, teu Filho, ó Deus Que volte do céu, ó Deus Que volte do céu, teu Filho, ó Deus Em grande esplendor Que volte do céu, teu Filho, ó Deus O que é isso?